E eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor E eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor E eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor Quebrantado do seu amor Mãe, nós somos quebrantados diante da tua face Não há amor maior do que o Senhor Aquela cruz que não sai das nossas mentes, Deus E o teu sangue derramado Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus Não há como ficar de pé na tua presença O Senhor nos atrai, o Senhor nos atrai Verdadeiros adoradores são atraídos pelo teu coração Amém